Como eu já tinha prometido há um tempo atrás, agora chegou a hora de analisar qual a plataforma vale mais a pena, né? Bora ver isso. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre um dos temas mais complexos da indústria dos games aí, né? Mas no final vocês vão entender direitinho o meu ponto, ok? Aliás, eu já peço aqui logo que vocês vejam o vídeo até o fim, ok? Infelizmente, muitas pessoas assistem apenas um pedaço do vídeo, seja a metade ou o final, e acabam tendo uma ideia errada sobre o que eu quero passar, né? Então vejam até o fim, entendam o argumento, né? E aí sim, comentem, deixem suas opiniões nos comentários e tal. Vamos conversar, né? Mas antes, torne-se membro, patrocinador aqui do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso Squad Tático, ok? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático, então você tá no local correto, guerreiro. Beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, como vocês sabem, aí esse canal, ele tem cerca de 3 anos, né? E nesses 3 anos, a minha única plataforma de jogos foi o PS4, né? Aliás, pra muita gente que vive reclamando aí, ah, eu não começo o canal porque eu não tenho uma câmera, ou porque eu não tenho um microfone, ou porque eu não tenho isso. Cara, eu comecei esse canal aqui com um PS4 e com aquele fonezinho do PS4, aquele que é só de um lado, sabe? Que é horrível aquele fone, mas foi assim que eu comecei o canal e foi praticamente assim que foi o meu primeiro ano de canal. Com aquele fonezinho mesmo, a qualidade do áudio era horrível, depois eu peguei um headset e tal, e tô aqui até hoje, né? Lógico que depois de um tempo a gente vai investindo mais, mas o canal começou assim, só com a cara e a coragem mesmo. Em dezembro do ano passado, chegando aí a nova geração, né? Eu decidi que eu daria um novo passo, né? Ou seja, eu comprei o meu primeiro PC Gamer e agora, com quase 5 meses jogando aí no PC, usando de fato o PC diariamente, aí eu posso responder a essa questão pra vocês aí, se realmente tá valendo a pena. A maior parte da audiência aqui do canal é de jogadores de console, então acho que isso explica, né? Porque vocês perguntam tanto como foi essa migração que eu fiz aí recentemente, perguntam sobre a minha adaptação, se valeu a pena. Só lembrando que eu preferi manter o PS4, né? Ou seja, eu não vendi porque tem muitos exclusivos da Sony que eu gosto ainda, que eu gosto de jogar, como The Last of Us, Uncharted, mantive por isso. Sem falar nos jogadores de console, né? No caso do PS4, que ainda jogam comigo, né? Tem isso também. Mas então, vamos lá, vamos começar aqui com os pontos positivos dessa migração, né? Primeiramente, eu quero dizer que hoje em dia, essa transição dos consoles para os PCs, ela é muito mais tranquila do que já foi antigamente. Eu já tentei fazer uma migração parecida há um tempo atrás, há alguns anos atrás, e eu lembro que não era tão suave como foi hoje. Hoje, a maior parte dos games, eles têm suporte a controle, até na própria Steam, tem uma ferramenta que meio que transforma o PC num console, né? Então, você pode operar ali toda a interface do PC, pelo menos aquela interface ali dos games, né? Da sua sala, com um controle na mão, pode ser um controle de PS4, ou um de Xbox, enfim, é muito prático, realmente. Eu acho até desnecessário comentar aqui sobre tantas opções de games que existem aí no PC, né? Porque acho que vocês já sabem disso, né? Por isso que eu quero falar aqui sobre as inúmeras opções de games de tiro tático que nós temos no PC, certo? E, cara, sério, quem curte esse estilo de jogo, né? Tem que ir para os PCs, não tem jeito. No PS4, eu e todos os que jogam ali na plataforma, a gente tem pouquíssimas opções nesse estilo. Para quem gosta de games de tiro tático, em terceira pessoa ainda, a quantidade é ainda mais reduzida. Então, não tem nem o que dizer aqui. Para quem tem Xbox, ainda dá para se virar ali, porque tem boas opções para jogar via retrocompatibilidade, Mas, ainda assim, nem se compara a quantidade e a qualidade dos jogos do PC. Você poder jogar 60 quadros, poder jogar, inclusive, os exclusivos de PC, que não são poucos, né? Tem muitos games indie também, com uma qualidade absurda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente sabe que uma das coisas mais irritantes nos consoles é você ter que pagar para jogar online, né? No PC, isso não existe. Sem falar que no PC você encontra vários games grátis aí. Aliás, mesmo os games pagos, eles são muito mais baratos que nos consoles. Tem isso ainda, né? Tem um outro ponto aqui que algumas pessoas colocam como um ponto positivo, que seria a pirataria, né? Que é muito comum nos PCs. Eu não vejo dessa forma, né? Eu não costumo baixar nada pirata, eu sempre compro. Então, eu não recomendo a pirataria. Claro que quem tem o seu PC, que quer jogar seu jogo, faz da forma que bem entender. Mas, eu particularmente não faço e não recomendo, beleza? Acho que esse foi um dos pontos mais legais que me trouxeram ao PC, porque são muitas, né? As coisas que se pode fazer num PC. E não se pode fazer num console, né? A liberdade no PC realmente é incrível. Você pode adicionar mods aos seus games, né? Que modificam radicalmente a sua experiência. Transformam o jogo praticamente num outro jogo, né? Você pode jogar games antigos de PC com controle. Eu faço bastante, diga-se de passagem. Você pode emular games mais antigos no PC. Enfim, você pode baixar traduções, legendas, skins modificadas. Enfim, são muitas as possibilidades. Realmente, eu não ia nem caber aqui nesse vídeo a quantidade de possibilidades. Claro que eu não vou conseguir falar absolutamente todas essas vantagens da migração para o PC. Principalmente falando como produtor de conteúdo, eu tive uma grande melhora aí nas lives, na edição dos vídeos também. Me ajudou bastante na questão da economia de tempo. Enfim, mas você que é dos consoles aí já deve estar pensando... Putz, mas só tem vantagem em migrar para o PC e tal. Pô, hoje mesmo. Mas, calma aí, calma aí, porque a resposta é não. Não existem apenas pontos positivos nos PCs. Na verdade, existem vários pontos negativos também em se adquirir um PC. Aqui eu vou citar apenas os que me irritaram mais nos últimos meses, digamos assim, né? Até porque cada um tem um tipo de experiência, né? Se tem uma coisa que me irrita muito no PC, são os pequenos problemas, né? As pequenas coisas do dia a dia. Exemplo, você acaba de pegar o PC, tá ali absolutamente tudo certo, tudo no lugar, os drivers atualizados, sei lá. Tudo certo, né? Mas o game que você quer jogar, ele não abre, mesmo assim. Mesmo que você tenha um PC da NASA, não dá para entender, né? Aí a vida do cara vira um verdadeiro episódio do CSI, velho. Porque o cara tem que sair investigando aí todos os locais da internet, né? Os locais obscuros da internet. O cara ali em busca de casos parecidos, né? Para poder encontrar possíveis soluções. É horrível, né? Principalmente para quem veio do console, onde a gente aperta um botão e o jogo abre, né? Simples assim, a praticidade é muito grande. E eu sei que vai ter muita gente que vai comentar algo do tipo aqui, Ah, mas console também dá problema, pô. E tal, não é só PC que dá problema, não. Eu sei, eu sei que console também dá problema. Mas não tem nem como comparar a praticidade dos consoles, né? PC é tão bizarro nesse sentido dos pequenos problemas, né? Que mesmo estando tudo, tudo ok, funcionando normalmente e tal, Do nada, realmente do nada, atualiza alguma coisa em segundo plano que você não viu, sei lá. E pode ser que dê algum conflito com alguma outra coisa. Às vezes uma coisa muito pequena dá conflito com uma outra coisa muito pequena. Seu Windows atualiza e você não vê, e algum game para de rodar. Ou sua placa de vídeo atualiza o drive e seus games eles param de rodar. Isso acontece, né? Ou então eles passam a rodar numa qualidade pior ou com menos FPS. Sei lá, isso acontece. Quem tem PC sabe. Então, pequenos problemas como esse, eles são meio que comuns no PC, né? E eles irritam muito, muito mesmo. Principalmente quando afeta a nossa jogatina, né? Imagina aí. O PC ainda tem um grande problema que é a questão do preço. Principalmente aqui no Brasil, né? Os valores são absurdos. Eu não preciso nem dizer, quem já fez aí pesquisa para poder pegar um PC sabe, né? Não tem mais como montar um PC por valores razoáveis, assim, né? Qualquer máquina, por mais básica que seja, custa um rim, cara. É incrível isso. Mesmo com os consoles novos custando ali na casa dos 4.000, 4.500, até 5, né? Eles deram uma valorizada aí por conta da escassez. Mas ainda assim, eles são bem mais baratos que um PC com configurações parecidas ali. Então, até por isso, a galera acaba meio que fugindo para os consoles, né? Eu imagino que muita gente por aqui assistindo esse vídeo, né? Deve estar pensando em migrar aí dos consoles para o PC, né? E querem saber se vale a pena. Então, eu acho que sim, que vale a pena. Até porque o PC não serve apenas para jogar, né? Ele vai ser útil para você em vários outros tipos de situação. Inclusive, profissionalmente, mas mesmo que você queira o PC apenas para jogar, ainda assim, vale muito a pena. Principalmente, para quem curte games de tiro tático, né? Como eu já falei, o PC oferece bem mais opções que os consoles. E eu estou muito satisfeito com essas novas opções. Mas, você tem que ter em mente, né? Vários pontos que vão acompanhar você com o PC, né? O PC não é uma máquina dedicada a jogar. Então, assim, você vai ter que se virar com alguns probleminhas. Você vai ter que se acostumar a pesquisar, né? Para poder resolver os problemas do dia a dia que vão surgir com a sua máquina. É uma coisa que não faz parte do cotidiano de quem tem consoles. Normalmente, quem tem consoles só senta e joga mesmo. Aperta um botão e vai. Você não precisa ficar correndo atrás de tutorial disso, daquilo. Ver o que é que está dando errado. Você só senta e joga e beleza. Então, tenha isso em mente. Que essa praticidade você realmente só encontra nos consoles. O PC é um pouquinho mais complexo nesse caso aí, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Comentem aí embaixo se vocês já são do console, né? E estão pensando em ir para os PCs. Ou se já são dos PCs, né? Já fizeram essa migração há algum tempo. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Tchau.